Oi pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo! Comigo não tá muito bem não, sabe? Mas vai melhorar. Eu só preciso de um tempinho, como diz o vovô, para digerir o que aconteceu. Digerir é mais uma palavra que eu gosto, até porque o som da palavra é bonito, né? Digerir. E ela também está sempre muito ligada assim com comer, né? Que é outra coisa que eu gosto muito, mas dessa vez, o que aconteceu não tem nada a ver com comida, não. Aliás, eu não sei porque ele usa esse digerir. Vai entender? Avião, peraí. Ai ai, pois é, gente. Então, eu já vou explicar melhor, mas se você quiser, você pode aproveitar agora para deixar o seu like, tá bom? Já já eu volto. Yubi, 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 Júlio. Júlio no YouTube. Ah, eu queria contar uma coisa que aconteceu lá na escola hoje, sabe? Eu tô me sentindo todo errado. Eu não sei nem qual é o nome disso, sabe? Hoje a dona Quitéria falou que a gente precisa fazer um desenho sobre a redação que a gente escreveu outro dia, sabe? Daí que eu demorei muito assim para pensar o que eu queria desenhar, né? Aí, eu demorei tanto para começar a desenhar que, quando deu a hora do recreio, eu ainda não tinha acabado. E a dona Quitéria, ela disse que era preciso terminar hoje, né? Então, eu tive que ficar um pouco mais na sala, terminando assim de pintar o meu desenho. Não sei porque eu fui escolher um troço tão difícil para desenhar, gente. Ô, ô, ô. Calma aí, calma aí, gente. Pois é. Aí, quando eu acabei o desenho, né, eu saí correndo para o pátio porque eu estava louco, louco para brincar de barra manteiga, né? Eu e os meus amigos, a gente tinha combinado que a gente brincaria hoje de barra manteiga. A gente já tinha dividido as equipes e tudo. Quando eu cheguei assim, esbaforido no pátio, os meus amigos todos já estavam lá brincando e se divertindo muito, sabe? Eles até colocaram o menino de outra sala no meu lugar. Bom, daí, daí eu pedi para entrar e todo mundo respondeu. Agora não dá. Estamos no meio do jogo. Ó. Aí, né, aí eu pedi para o menino que estava na minha equipe no meu lugar, eu pedi assim, para ele sair, né? Porque eu podia entrar assim e brincar. E ele disse também para mim, de jeito nenhum. Agora, agora eu vou até o final. Ainda mais que nós estamos ganhando. Ó, gente. Olha, que eu ainda fui falar com o Libório para ver se ele me ajudava a entrar na brincadeira e ele, ó, nem tchum, gente. É verdade. É, estava assim, é todo concentrado na brincadeira e eles riam alto, se divertiam e eu, eu ficava assim, de fora, só olhando, né? Ai, ai, foi me dando um negócio, gente, um aperto, assim, bem no meio da barriga, sabe? Teve uma hora até, até, até que eu achei que eu ia chorar, né? Mas eu pensei, de jeito nem não, Júlio. Júlio, engole esse choro agora e larga a mão de ser besta. É, eu não chorei, eu consegui me segurar, mas, ó, mas eu fiquei bem chateado, tá? Eu fui voltando para a sala bem devagarzinho, assim, para ver se passava isso que eu estava sentindo, mas não passou, gente. Olha, quando todo mundo voltou para a sala com, com a cara, assim, toda cor de rosa de tanto correr, eu, eu já estava lá, assim, né? Bem sério. Todo mundo ficou rindo e conversando e eu, eu não conseguia nem rir, ó. Minha bochecha parecia uma pedra, sabe, gente? Eu não sei o nome desse negócio que eu estou sentindo, não. Já melhorou um pouco, tá? Mas ainda, ainda está aqui, sabe? Eu não estou legal. A Agripina veio falar comigo, assim, na saída da escola e veio me perguntar se eu estava com ciúme porque colocaram outra pessoa no meu lugar. Mas eu, 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 eu acho que não é ciúme, não. Não, eu acho que é outra coisa. Outra coisa que eu não sei o nome, né? Ai, bem, pessoal, foi isso, tá? Se alguém souber o nome dessa coisa estranha que eu estou sentindo, me conta, por favor, é? Agora eu acho que eu vou lá para o meu quarto ler um pouco e pensar. Não, não, eu, eu, eu acho que eu vou correr um pouco lá fora para esvaziar um pouco a minha cabeça. Ó, beijo em vocês, eu vou decidir o que eu vou fazer. Ai, que lindo, Júlio! Ai, gente, adorei vir aqui no canal do Júlio. Sempre que eu gosto, eu vou vir aqui e fico por aqui espiando. Aqui é muito lindo. E vocês estão gostando? Se estão gostando, então, olha, inscrevam-se, fala para os amiguinhos, dá o like e compartilha, hein? Like, muitos likes. Adorei falar, like, 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 muitos likes. Ai. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.